É porque eu estou, como cidadão e como parlamentar, muito preocupado com a forma com que está sendo conduzida a modelagem do pedágio para os lotes 3 e 6, que deverão ser leiloados ainda este ano em Brasília, sob a coordenação do Ministério dos Transportes e com a participação efetiva da NTT. Muito recentemente, o Tribunal de Contas da União concluiu a análise técnica em relação aos lotes 3 e 6. O lote 3, para os que não estão familiarizados, lote 3 vem do prefixo 43, ou seja, é do norte do Paraná, da região de Londrina até Ponta Grossa, até São Luís do Purnan. Pega toda a rodovia do café, deputada Cluara. Esse lote é um lote extremamente importante, porque ele passa pela 4, 4, 5, pela 3, 2, começa na 3, 2, 3, que redivisa com São Paulo, até chegar aqui em São Luís do Purnan. E o lote 6 é um lote que sai de Foz do Iguaçu, de Francisco Beltrão, até chegar no relógio, pegando a 180 e a 277. O que é preocupante? Primeiro, os valores. Os valores, senhoras e senhores, do preço por quilômetro de pista simples e por pista dupla. Por pista dupla, por exemplo, na referência de abril, de março, melhor dizendo, de 2023, está 26 centavos por quilômetro, 18 centavos da pista simples. Ou seja, nós teremos tarifas de pedágio com preço mais elevado do que tínhamos na concessão anterior. Além disso, várias obras que eram obrigação das antigas concessionárias e que estavam cotadas no documento financeiro, bem como que foram executadas pelo próprio Estado do Paraná, seja nos acordos de leniência com as concessionárias ou outras situações, na verdade, é uma redução do CAPEX de 603 milhões, no caso do lote 3, 212 milhões do lote 6. E, ao mesmo tempo, um problema grave, que, como todos sabem, a Secretaria de Instituto e Logística do Estado do Paraná, vice-líder Tagão de Matos Leão, através do secretário do secretário Sandro Alex, ele anunciou para a sociedade paranaense que, antes do início da cobrança de pedágio por parte das concessionárias, haveria a integral recuperação da via, da pavimentação asfáltica e da sinalização viária. Muito bem. Nós perdemos a nossa ferramenta de acompanhamento dos contratos, do PER, enfim, do edital, quando nós deixamos de ter aqui a consultoria do Instituto de Tecnologia, Transporte e Inovação da Universidade Federal do Paraná. Resultado. Fizeram uma manobra contratual e excluíram, como se praça existente fosse, a obrigatoriedade da manutenção prévia desses trechos, antes do início da cobrança do pedágio. O resultado é que as empresas têm até um ano para poder fazer aqueles trabalhos iniciais mínimos. Quando foi anunciado pelas autoridades, seja pelo ex-ministro Tarsis de Freitas, seja pelo secretário da Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, que a manutenção da rodovia, a recuperação da via, seria feita antes do início da cobrança do pedágio. Os paranaenses todos tiveram um grande sobressalto quando da cobrança do pedágio sem que a rodovia tivesse sido recuperada. Para ser honesto, não eu, porque eu avisei que isso ia acontecer. Para ser bem honesto, deputado Arius. Agora, o fato concreto é o seguinte. O TCU está dando agora pelo menos três meses, que é que em três meses as concessionárias do lote 3 e 6 façam a recuperação. Pior, em relação ao lote 1, tem uma penalidade para a via araucária, que se daqui a um ano não tiver inteiramente recuperado todas as rodovias que ela é concessionária, ela vai ter uma redução em 40% da receita. Está previsto no contrato. Já no lote 2, essa redução de 40% foi retirada. Como também está retirada, está retirado isso em relação ao lote 3 e 6, essa penalidade. E, ao mesmo tempo, o TCU está recomendando que seja concedido três meses para que não haja cobrança do pedágio, para que haja a recuperação da via desses trechos do lote 3 e 6. Eu estou dizendo isso porque o que está me preocupando muito? Eu não vejo nenhum órgão técnico do Estado do Paraná. Nós não temos mais aqui na Assembleia a frente parlamentar sobre pedágio. Nós não temos mais o contrato com o ITTI. Nós perdemos a nossa ferramenta de avaliação do que está acontecendo, porque é muito complexo toda essa modelagem. E cada modelagem em modelagem está sendo modificado. E depois, deputada Luciana, deputado Traiano, vossas excelências que representam o sudoeste do Paraná, ouvirão as grandes reclamações de toda a sociedade, tanto oestina quanto o sudoestina do Paraná, em relação à modelagem do lote 6, especialmente. Eu estou fazendo esse alerta aqui, porque depois muitos vão ficar reclamando do que está acontecendo, deputada Dão Litro. E é grave a situação. E nós estamos sem órgão técnico. Então, eu encaminhei, até fiz o entendimento, deputada Mabel, deputado Guerra, também da nossa querida Pato Branco, lote 6 é muito preocupante, extremamente preocupante, a modelagem dele. Eu entendo assim, ou nós vamos ter um órgão de assessoria técnica, e tem que ter um grupo tecnicamente habilitado para discutir isso aqui, ou nós vamos ter problemas graves pela frente. Então, eu quero... Hoje eu estou encaminhando aqui um pedido de informações para que o secretário de Infraestrutura e Logística, na pessoa do seu secretário, Sandro Alex, ele informe qual é a equipe técnica da CEIL, que são os responsáveis pelo relacionamento e tratativas com a NTT, com o Ministério dos Transportes e com a Infra S.A. sobre essa modelagem. Quais são as atribuições técnicas de cada integrante e quais as solicitações, estudos, projetos, documentos produzidos por seus membros no programa de rodovias do Paraná? Nós queremos cópia desses documentos que tenham sido produzidos. Quais são os documentos que já foram produzidos pela CEIL de análise dessa modelagem do pedágio? Até porque, senhoras e senhores, nós não podemos ficar completamente alheios ao que está acontecendo em Brasília, no Ministério dos Transportes, na Infra S.A. e na NTT. Ao mesmo tempo, na semana passada, sob a coordenação do deputado Fábio Oliveira, foi realizada uma importante reunião da Frente Parlamentar e das Engenharias. O deputado Fábio trouxe aqui especialistas nas mais diversas áreas, representantes do setor produtivo, foi feita uma mesa redonda, e, inclusive, foi apresentado por ele, que foi elaborado com a equipe dele, um mapa interativo que relata o acompanhamento das obras que possam estar sendo realizadas nos lotes 1 e 2, que já têm concessionárias definidas. Agora, eu tenho um entendimento, e tenho discutido isso não só com ele, mas com outros parlamentares também, que não há Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa está muito submetida a questões públicas. Mas é necessário que a sociedade civil organizada, o setor produtivo do Paraná, possam criar uma entidade sem fins lucrativos que possa ter, seja constituído um observatório social do pedágio, para ter equipe técnica, um corpo técnico, que possa, de fato, acompanhar as concessões e as modelagens. Esse é um problema grave que nós estamos enfrentando. E eu peço o apoiamento da liderança do governo para aprovar o pedido de informação que estamos encaminhando à Secretaria de Infraestrutura e Logística sobre a equipe técnica que o governo do Paraná dispõe hoje, até porque pretendemos fazer um debate no âmbito da Comissão de Obras e Infraestrutura com esse grupo técnico para poder aprofundar o debate. Era isso. Muito obrigado.